Marcelo, boa noite mestre, boa noite Marcelo, considera a Ambipar o ativo mais arriscado do portfólio por ser sensível aos juros e alto endividamento, eu não considero nem de perto a Ambipar como arriscado, isso porque a gente tem uma operação ali vinculada a um setor que está em contínuo crescimento, o negócio da evolução ali, da necessidade de levar meio ambiente em consideração por operações maiores, o que nos leva a pensar que o mercado dela não está nem perto da capacidade máxima que ela tem, então ela não só tem uma posição de destaque no mercado aqui no Brasil, como é um mercado que está em crescimento, o que significa que o que ela tem hoje em dia de potencial de ganho não chega nem perto do que a gente vai ter daqui a pouco, ela tem várias frontes ali, o que é o que causa uma diversificação na fonte de receita, tanto pela response quanto pela meio ambiente, pela environment, o que faz com que ela consiga a receita tanto na parte de resposta a acidente de derramamento de químico, incêndio e por aí vai, como pela parte de lidar com resíduo de processo industrial ou então até a parte ali de formalmente começar a desenvolver o setor de crédito de carbono de forma mais formalizada, que é um projeto que eles têm, eles têm feito algum movimento nesse direcionamento, incluindo ali, se não me engano, comprar uma operação que lida com carteira de cripto e por aí vai justamente para poder fazer esse processo de colocação de uma forma, formalização ali na verdade do mercado de carbono, de forma a poder aproveitar a parte financeira das questões. Aí assim, a parte ali de ser mais sensível aos juros, eu não vejo essa situação, se você olhar o resultado dela, a gente vê o lucro aumentando agressivamente, então assim, outra coisa é isso, autoendividamento, tem que botar aspas ali, porque é uma questão de ponto de vista, a operação está crescendo agressivamente, usando aquela alavancagem justamente para um crescimento e se eu estou alavancando para uma operação, para compra de operações que me trazem um ganho maior do que aquela alavancagem, basicamente eu posso fazer isso ad infinitum, sem qualquer tipo de problema na minha estrutura de capital. Então eu cuidaria com a parte de assumir que ela é sensível a juros, se você olhar o lucro do resultado dela, eu não avancei ainda no resultado dela, porque foi tão tranquilo o resultado, com um crescimento tão agressivo que não é propriamente a prioridade, dado a tranquilidade da operação. Então assim, acho que vale a pena dar uma olhada no resultado, você vê um crescimento do lucro agressivo, o que mostra justamente que não tem propriamente um problema no aumento da alavancagem, causando nenhum tipo de despesa mais agressiva financeira, que não seja comportada pela operação como um todo. Então assim, acho que o grande problema da forma de ver a coisa é justamente assumir algumas premissas que eu não vejo como verdadeiras. Por exemplo, acessibilidade aos juros e, por exemplo, o autoendividamento. Ela tem uma alavancagem que, na minha visão, está bem num ponto positivo para o crescimento da operação, não vejo como provavelmente negativo. Vide o resultado operacional financeiro bem positivo. Então ela não é nem de perto a operação mais arriscada do portfólio. É uma operação que roda muito bem, super estruturada, trabalhando para crescer cada vez mais agressivamente. Não tem nenhuma proximidade com risco nenhum. Colocaria na ponta das menos arriscadas do portfólio.